Marlene Marlene Acho bom, nega Essa menina não tá inventando essas coisas Tá não, homem A Marlene não inventar um negócio desse, não Mas ela pode ter inventado Pra escapar da pisa que eu ia dar nela Marlene Mas será que ela viu Viu nessa realidade? Eu acho que viu Menina Eu vou te dar um caixão de dinheiro Se essa menina estiver mentindo Ela vai levar uma surra bem grande Mas bem grande Pra nunca mais mentir pra mim Ele tá enterrado aqui O que você acha que tu tá fazendo aqui, hein, menina? Eu espero mesmo, menina Que tu esteja falando a verdade Tu sabe como é que é teu pai O cabra velho é espritado Eita Eu já tô é pensando O que eu vou fazer com esse dinheiro A senhora sabe me dizer Quem era o antigo dono dessa casa onde eu moro? O homem era cheio de dinheiro Tinha umas terras por aqui E vendeu tudinha Se chama Marlene Vai chamar o compadre varejo aqui E pede pra ele cavar logo pro quintal Mas pelo amor de Deus Pede atenção A dispensa Só é pra cavar quando eu chegar Se não tiver nada lá Seu pai vai dar uma baita uma surra Isso aqui é pra nunca mais Você ficar com os lacinhos Quando eu tiver conhecimento das pessoas Você e tua irmã Preta atenção, viu? Opa! E aí, homem? Achou a van? Qual é que vai comprar? Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.